A Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas foi ao Supremo Tribunal Federal pedir por ações emergenciais para o combate ao Covid-19. É preciso que as autoridades organizem um grupo interdisciplinar para debater, aprovar e implementar um Plano Nacional de Combate à Pandemia da Covid-19 nas comunidades quilombolas. Até setembro foram registrados 157 óbitos e 4.541 infectados pelo Covid-19. A taxa de letalidade da doença nos quilombos é de 3,6%, segundo o levantamento da Conac, enquanto a média no país é de 3,1%. Se a situação nos centros urbanos é caótica, imagina nas zonas rurais, onde há falta de atendimento médico adequado, falta de equipamento individual de proteção e até de água potável. Apesar do direito territorial quilombola ser reconhecido pela Constituição de 1988, estes ainda sofrem ameaças e a falta de políticas públicas que possam atender a essas comunidades. Nossos antepassados não eram originários do Brasil ou imigrantes. Os quilombos vieram para cá contra a vontade, acorrentados. Os quilombos nasceram como refúgios. Primeiro contra a violência da escravidão e, depois da abolição, contra a miséria. As comunidades quilombolas ajudam a preservar o meio ambiente, a medicina tradicional, a cultura do seu povo e a biodiversidade brasileira. Garantindo um atendimento adequado, os ministros do Supremo poderão tirar 16 milhões de pessoas de uma situação de vulnerabilidade. Elas não pedem privilégios, só o que todos têm direito, atravessar a pandemia de forma digna. Vidas quilombolas importam. 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 Obrigado.